Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma faxina aqui em casa, uma faxina completa. Faz tempo que eu não gravo de faxina, né? Eu não gosto muito de gravar esse tipo de vídeo, mas hoje eu vou limpar e vou mostrar pra vocês. Vou gravar, né? Aproveitar pra gravar. E eu espero muito que vocês gostem. Deixa o like aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora pra mais um vídeo! E até a próxima! E aí 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 desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo!